E vamos, vamos dar uma olhadinha lá em Minas, porque o Lula já chegou lá e viajou, foi pra lá, amanhã deve se encontrar com o Romeu Zeme, já tá fazendo ali o seu tour, já pré-eleitoral e o prefeito de BH, Fuad Noman, postou uma foto já com o Lula nas redes sociais, porque se não tá nas redes sociais não aconteceu, né gente? Ele escreveu, abre aspas, a parceria com o governo federal é fundamental para a execução de obras e para a chegada de novos investimentos em BH. Muito feliz por receber o presidente Lula oficial, que já demonstrou seu carinho por nossa cidade. Vem mais coisa boa por aí, fecha aspas. Pedro, você tava trazendo aí todo o cenário pra gente, o quebra-cabeça, o que significa essa fotinho aí do Lula do lado do Fuad? Raquel, significa que o deputado Rogério Corrêa vai perder o sono essa noite, porque ele falou comigo mais cedo, disse, olha, o Lula garantiu que a minha candidatura tá de pé aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu gostaria de ter o apoio do Rodrigo Pacheco, e claro, isso sinaliza um apoio para o Pacheco em 2026, mas como diz o ditado, falta combinar com os russos. O fato é que o Fuad Noman ainda não anunciou a sua candidatura à reeleição e não tem pressa disso, porque ele tá no exercício do cargo, mas todo mundo sabe que ele é candidato e é o candidato do Rodrigo Pacheco. Tavam os dois hoje na base aérea em Minas Gerais esperando o Lula desembarcar. O Rogério Corrêa e o Fuad Noman, assim também como vice-governador de Minas Gerais, porque o meu Zeman naquele momento estava em Brasília. Então isso dá uma sinalização clara do presidente Lula daquilo que eu disse mais cedo. Ele quer um resultado prático em Belo Horizonte, ele quer uma candidatura que reúna o campo governista para peitar o bolsonarismo, porque em 2026 o presidente quer ter um desempenho confortável nos principais colégios eleitorais. O presidente sabe, e uma parte do PT de Minas Gerais também, que a candidatura do Rogério Corrêa talvez não tenha musculatura para ganhar a eleição. E para finalizar, porém, existe uma leitura no campo político governista do Lula, do Pacheco, do Kassab, também em Minas Gerais, de que talvez seja interessante que o Rogério Corrêa mantém a sua candidatura para concentrar nele a disputa contra os bolsonaristas, preservando o Fodnoman, que iria para o segundo turno com o apoio da direita, ou pelo menos de parte da direita, daquela menos bolsonarista e menos radicalizada. Gente, olha, se você é de Minas, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, você fica aqui no 360, porque aqui não vai passar nada, viu? A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês do Nordeste o que vai acontecendo em todas as capitais. Obrigada, Pedro.